Se você está se preparando para conhecer Ford Iguaçu, este vídeo com certeza irá tornar seu roteiro bem planejado e com ótimas dicas. Fique até o final do vídeo e descubra o que fazer em 5 dias em dois destinos mais procurados do Brasil. O que fazer em 5 dias em dois destinos mais procurados do Brasil? O que fazer em 5 dias em dois destinos mais procurados do Brasil? O que fazer em 5 dias em dois destinos mais procurados do Brasil? No primeiro dia em Ford Iguaçu, indicamos que conheça o Parque das Aves e as Cataratas do Iguaçu, do lado brasileiro, pois estas atrações ficam muito próximas. Música... Música... Aqui você encontra esse mapa com a localização de todo o parque. Ele também está disponível no site do Parque das Aves. Atualmente, o ingresso custa R$ 80,00 por pessoa. Dediquem pelo menos duas horas para conhecer o Parque das Aves. Outra coisa que gostamos é que ao visitarmos o Parque das Aves, estamos contribuindo com a conservação dessas aves que em sua maioria foram resgatadas do tráfico ilegal. Você também pode cuidar dos periquitos comprando um espetinho com mix de sementes que custa R$ 20,00 atualmente. Evite comprar seus ingressos na bilheteria local, pois quase sempre tem filas enormes. Nós compramos pela internet e foi super tranquilo. Música... Tentem vir no horário em que eles alimentam as araras. Geralmente é pela manhã. Algumas aves ficam soltas, mas não podemos tocá-las. Isso é uma das regras do parque. Música... Pessoal, é muito lindo e bem cuidado o parque. E é claro, as aves completam essa beleza. Música... Música... Sem contar com o barulho das quedas d'água. Muito lindo, gente! Música... Sem dúvida nenhuma, as Cataratas do Iguaçu é a melhor atração do roteiro. O ingresso também pode ser comprado pelo site para evitar fila na bilheteria local. Música... Uma dica muito importante, traga um repelente. A Adriana foi picada por um mosquito, que causou bastante alergia. Música... Fiquem atento a isso. Ao chegar na passarela, é inevitável que você não se mole, pois os respingos vão longe. Sugerimos que subam primeiro no mirante e depois sim, sigam pela passarela. Música... O ingresso está a partir de R$ 88,00 por pessoa. Música... Próximo ao mirante, tem local de comer e também tem banheiros. Achamos os valores um pouco salgado. Música... Música... Não temos palavra para descrevermos quão lindo é esse local. Prepare um bom tempo se você quiser curtir cada detalhe do lugar. Música... No segundo dia, as atrações indicadas são a Mesquita e a Doceria Albain, que fica praticamente em frente à Mesquita. O foco do passeio na Mesquita é conhecer um pouco de sua estrutura e construção. Música... Essa Mesquita é considerada a segunda maior da América Latina e a maior do Brasil. Música... Após a visitação, antes de sairmos, nos direcionam para uma loja de suverniz, com os produtos relacionados a essa cultura. Música... E saindo da Mesquita, você poderá conhecer a doceria Albain, que por sinal, tem uma variedade de doces deliciosos. Música... Aqui você também poderá provar um delicioso café. Música... Os doces são preparados aqui mesmo no local. Levamos uns docinhos para experimentar e amamos. Uma delícia. Música... E se você é aquela pessoa que gosta de caminhar, explorando cada local que visita, sugerimos caminharem pela Avenida Pedro Baços, que tem um cenário belíssimo de árvores centenárias. Música... O local é super instagramável para tirar suas fotos. O legal é que é bem próximo à Mesquita, vale a pena incluir em seu roteiro. Música... Já na parte da tarde para a noite, sugerimos conhecer o marco das três fronteiras, que também pode ser acessado via ônibus urbano de Foz, caso não tenham alugado o carro ou aplicativo. Música... Uma dica importante, para conhecer o local com calma, cheguem umas 15 horas para ficarem até a apresentação do show da Triplice Fronteira. Tirem suas fotos na placa antes de anoitecer. A noite tem fila para tirar foto na placa. Música... Não mostramos neste vídeo nossa refeição, mas você terá diversas opções de gastronomia, inclusive o famoso restaurante Cabeça de Baca. Música... No local você terá banheiros, playgrounds de madeira para crianças e a bela visão do chafariz com obelisco brasileiro. Música... E assim que o sol se põe, começa o show tão esperado, onde é representada a união entre Brasil, Paraguai e Argentina. Música... Outra dica legal, tentem sentar bem na frente para não perderem nenhum detalhe do show. Música... Os artistas são muito preparados e simpáticos com o público. Você poderá tirar foto com os mesmos e interagir com a dança, onde você é convidado em um determinado momento. Achamos simplesmente lindo demais esse show. O pessoal fica em torno do chafariz sentado em cadeiras. Música... Além do marco das três fronteiras do lado brasileiro, temos o da parte da Argentina e da parte do Paraguai. Lá não cobra o ingresso, porém não tem nenhum show, somente contemplação do local. Música... Você poderá acessar esse vídeo na playlist Ford Iguaçu, onde você encontrará dicas, valores e muito mais. Vale a pena visitar e conferir. Música... Separe um terceiro dia para conhecer o Paraguai. Você poderá pegar um transporte de aplicativo, desembarcar na entrada da ponte e ir caminhando, assim como nós fizemos. O trajeto caminhando pela ponte é em média 15 minutos, você andando devagar. Mas se você não quiser ir caminhando, você poderá pegar táxi, mototáxi, van ou outro tipo de transporte alternativo. Música... Se for caminhando, evite parar ao ser abordado por alguém que lhe ofereça algum tipo de produto. Apesar de ter bastante locais seguros para compra no Paraguai, fomos somente no Shopping Paris, para comprarmos no Shopping China. Música... Aliás, tem um vídeo completo da nossa travessia na Ponte da Amizade e nossas comprinhas no Paraguai. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Está na playlist Ford Iguaçu. Música... Música... Escolhemos o Shopping China para comprar porque, além de seguro, achamos o preço bem atrativo em relação a outras lojas pesquisadas. Música... Música... Os itens mostrados neste vídeo é apenas para mostrar alguns valores e produtos para quem ainda não conhece este local. Música... 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 A variedade de produtos é muito grande, listamos alguns, vestuários, calçados, bolsas, chocolates, alimentos, câmeras GoPro, drones, perfumes, entre outros, inclusive tecnologia. Música Achamos bastante tranquila a compra, porém a fila estava enorme, estava muito cheio mesmo o local. Música 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 E pra ficar com o sabor de aventura, retornamos pela ponte caminhando e logo em seguida pegamos um táxi para o hotel. Se você já caminhou pela ponte, deixa aí nos comentários como foi sua experiência. Conta pra gente! Música Já à noite sugerimos o renomado restaurante italiano Quattro Sorelli, um local bem aconchegante, um clima super familiar. Escolhemos o rodízio principale, onde já está inclusa a sobremesa. Música Música Pessoal, a variedade de massas, risotos, carnes e pizzas nos surpreenderam. Não parava de chegar em nossa mesa. O suco de abacaxi com hortelã estava uma delícia. Música Outra coisa que gostamos bastante foi a apresentação do saxofonista, tocando ao vivo. E você pode escolher uma música para ele tocar. Que legal isso, né? E já quase no encerramento, o músico vai tocando entre as mesas. Achamos muito bom isso. Música 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 No quarto dia de roteiro, escolhemos o Move Cars como nossa atração do dia. Este local fica localizado bem próximo ao aeroporto de Fora do Iguaçu. Música Se você gosta de relembrar diversos firmas de Hollywood com seus carros icônicos e carros brasileiros que marcaram época, esta atração é para você. Além de diversos cenários, aqui você tem uma hamburgueria temática de carros muito bem avaliada no Google. Música O valor do ingresso para o Move Cars é de R$ 80,00 por pessoa. Música Agora vem uma dica bem legal para você aniversariante. No dia do seu aniversário, indo com o acompanhante, você terá seu ingresso como cortesia, totalmente gratuito. Música Aqui você poderá entrar em alguns carros, filmar e tirar fotos somente com equipamentos que não sejam profissionais. Nem todos os carros podemos entrar em alguns carros. Alguns somente contratando o serviço do fotógrafo local. Música Se eu fosse você, não perdia. Esse atrativo e colocaria o mesmo em seu roteiro. Maiores detalhes sobre este atrativo, você encontrará na playlist Voz do Iguaçu. Lá tem um vídeo completo. Música Logo na saída, tem uma loja de souvenirs com os produtos relacionados a carros. Gostamos muito de ter incluído o Movecar em nosso roteiro. Música Agora daremos dicas para você almoçar com um preço bom e com comida de qualidade. Música O seu bar foi o local escolhido para almoçarmos após o passeio no Movecar. Deixamos o cardápio com alguns valores. Este restaurante não fica localizado próximo ao Movecar. Música A comida é bem servida, tudo fresquinho e com fartura. A picanha argentina estava muito saborosa. Já a confeitaria Marias e Maria, além de ter uma variedade de tortas, doces, pães e biscoitos, também serve o delicioso almoço, que é pesado na balança. Você pode pesar o almoço e a sobremesa. Música O Super Mofato também serve refeição no almoço. Além de boa comida, é bem barata. E ainda tem o banco 24 horas à sua disposição. Vale a pena conferir. No quinto dia, indicamos que conheçam Porto Iguaçu na Argentina. Como o nosso vídeo tem como objetivo ajudar você a economizar, Fomos de ônibus saindo de fora do Iguaçu. Música A ida de ônibus é muito tranquila, e você ainda não pega engarrafamento na fronteira. O ônibus faz uma parada para fazermos migração. Não deixe de levar sua identidade ou passaporte. Música Saímos da rodoviária e fomos caminhando às margens do Rio Iguaçu, para chegarmos até o marco das três fronteiras, do lado argentino. Música Além do percurso ser calmo e de fácil acesso, você ainda vai contemplando a beleza do Rio Iguaçu. Mas se preferir, poderás contratar o City Tour local. Por aqui também tem o passeio de catamarã pelo Rio Iguaçu e Paraná. Música 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 Se você fizer um bate-volta, saiam bem cedo da rodoviária. Aqui é apenas um resumo de como foi nossa experiência. Temos um vídeo completo sobre nossa ida e volta de ônibus com horários, valores, lugares que conhecemos e dicas valiosas. Vale a pena conferir o vídeo na íntegra. Após assistir esse vídeo, corre para a playlist Foz do Iguaçu. A caminhada passa de 35 minutos. Mas quando chegamos no marco das três fronteiras, contemplamos logo o letreiro. E eu obelisco o argentino. Nossa, como valeu a pena chegar aqui. Muito lindo. Música 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 O local é perfeito para tirar aquelas fotos que ficarão na memória. A feirinha local também é bem legal. Música 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 Dali fomos direto para a feirinha mais famosa e procurada de Porto Iguaçu. Aqui você encontra uma variedade de produtos como azeitonas, azeite, vinhos, doce de leite, temperos, entre outros. Música E é claro, fomos conhecer a famosa barraca da Miriam. Música A Miriam nos recebeu com muita simpatia e alegria. Logo em seguida, fomos caminhando para a sorveteria Cremolate, que é um dos locais que você deve conhecer ao chegar em Porto Iguaçu. Música 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 Dizem que é o melhor sorvete do mundo. Não posso afirmar, mas foi o melhor que experimentei até hoje. E já adianto que o sorvete foi mais barato que outras sorveterias do Brasil. Música O atendimento é outro diferencial desta sorveteria. Música Pessoal, lembrando que essas foram nossas experiências em 5 dias em Porto Iguaçu, mas que ficou muitos atrativos que não fizemos como. Usina de Itaipu, Macoco Safari, Cataratas Lado Argentino, Laripuca, entre outros. Espero que tenham gostado. Os vídeos completos estão na playlist Porto Iguaçu. Se este vídeo está te ajudando, pedimos que se inscrevam para fazermos mais vídeos e ajudar outras pessoas. Comentem e deixe seu like. Música Música